Passada a festa, homenagens e comemorações, é hora de pegar pesado no treino e nem a chuva de ontem à tarde desanimou o Endel Lira e o elenco do Vila Nova. Alguns torcedores foram prestigiar também o primeiro jogo do Vila no Campeonato Goiano, será dia 31 de janeiro contra o Goiás, um clássico no Serra Dourada. Um treino diferente, em campo, a estrela mundial, o Endel Lira. Foi o primeiro treino do jogador depois que chegou à Goiânia com o prêmio Puskas de gol mais bonito do mundo. Nem a chuva desanimou a equipe. Na chegada, o jogador tirou um tempinho para cumprimentar os torcedores. No gramado, conversou com o técnico por alguns minutos e depois foi para o aquecimento. Mas jogo mesmo, só nos últimos 30 minutos de treino. Nas arquibancadas do OBA, alguns dos fiéis torcedores que vieram prestigiar a equipe e, é claro, o atacante, agora conhecido mundialmente. O foco de o Endel Lira e da equipe colorada agora está no Campeonato Goiano e o Vila Nova enfrenta logo na primeira partida o rival Goiás. Foi muito bom o treino encorpado, o time está encorpando. Focar agora no Campeonato Goiano, fazer uma base boa para a Série B.